Como já foi dito, hoje é um dia histórico para a Câmara Municipal e nós, variadores da situação, nos unimos num bloco que chamamos de diálogo e respeito justamente para discutir essa reforma da Previdência, pois sabíamos que não tinha como votar essa reforma do jeito que ela chegou nesta casa. Tinha que haver uma discussão, tinha que haver diálogo. Os principais impactados são os servidores públicos, então nós precisávamos escutar as demandas deles e tentar atenuar, melhorar os impactos trazidos por essa reforma. Sabíamos que essa reforma precisava ser votada, mas não do jeito que ela estava sendo imposta, mas com diálogo. Então, ficamos muito felizes, fomos muito bem recebidos por todos os sindicatos, nos reunimos com Eliette do Sindicato, nos reunimos com Monteiro da Guarda Municipal e também com Adilho da Saúde e ouvimos todos os pleitos e dos 13 pontos apresentados, 9 foram acantados. Então, uma vitória muito grande para os servidores. Eles vão ser impactados, seus descendentes também, mas nós conseguimos amenizar. Acredito que hoje essa votação vai ser unânime, pois todas as emendas foram coletivas em nome de todos os vereadores e com certeza vai passar tanto na primeira como no segundo turno, do jeito que foi proposto e dialogado e conversado, que é a maneira correta de se fazer uma reforma, de se fazer uma votação desse porte que impacta tanto na vida das pessoas. Legenda Adriana Zanotto